Você sabia que a clonagem de animais pode produzir elementos importantes para a saúde humana? A partir do melhoramento genético, podem ser produzidas proteínas, por exemplo, para a coagulação sanguínea e insulina e beneficiar quem tem diabetes. Após vários meses de estudo e graças à dedicação de até 12 horas por dia de três pesquisadores, a Embrapa deu um salto em tecnologia. Passou da produção de embriões por meio de fecundação in vitro para transferência nuclear, a clonagem a partir de células de uma orelha de uma vaca morta. Essa transferência será utilizada para criar cópias de animais com elevado valor genético para melhoramento do rebanho brasileiro. A clonagem pode ser utilizada também para criar animais transgênicos que venham produzir elementos importantes para a saúde humana. Ela também pode trazer benefícios para a sociedade, como uma ferramenta de produção de animais transgênicos, que vão produzir substâncias, proteínas que possam ser utilizadas pelo ser humano quando coletadas do leite de um animal. Por exemplo, como fator de coagulação, insulina. Significaria que a proteína humana vai ser produzida no leite, que pode ser purificada, isolada e comercializada para que as pessoas que têm uma deficiência, têm diabetes, possam utilizar a insulina para fazer essa correção. A clonagem, que é o desenvolvimento do indivíduo sem a participação de espermatozoide masculino, já é uma técnica comercial no Brasil, mas ainda de baixa eficiência, apenas 5%. Hoje são necessários 100 embriões para gerar 5 gestações. O desafio da Embrapa é testar diferentes tipos celulares para aumentar esse número. A gente tem trabalhado com novas formas de congelamento, novos meios para cultivar essas células e fazendo avaliações para realmente descobrir se essas células vão estar melhorando a eficiência da técnica.